Joana nasceu em 6 de fevereiro de 1452, como primogênita de Dom Afonso V, e, portanto, herdeira do reino. Desde cedo, o espírito da jovem princesa estava mais disposto ao serviço de Deus do que às grandezas da terra. Aos 12 anos, ela já se recolhia em seu oratório, meditando sobre as vidas e martírios dos santos. Quando perdeu sua mãe aos 15 anos e seu pai lhe confiou o governo da Casa Real, ela começou a usar silício e túnicas grossas e ásperas como penitência, por baixo das vestes finas. Assim, ela assistia às festas da corte, cobrindo seus instrumentos de penitência com pedrarias e panos dourados. Grande parte das noites ela passava em seu oratório, de joelhos orando, ou deitada no chão, tendo por simples conforto uma almofada em que apoiava a cabeça. Muitas vezes ela recorria a cruéis disciplinas, como forma de se sacrificar perfeitamente à justiça divina. Jejuava pão e água há muitos dias, especialmente todas as sextas-feiras, e observava a abstinência também nas palavras, procurando no silêncio aplicar melhor o espírito à meditação das coisas de Deus. Conforme o costume da época, os príncipes tinham uma divisa, a de Joana era uma coroa de espinhos. Ela tinha grande caridade para com os pobres, auxiliando com grandes esmolas as cadeias, hospitais e casas religiosas. Na Semana Santa, ela mandava que lhe trouxessem doze mulheres pobres, sendo a maioria estrangeiras e das mais desamparadas. Depois de lavar seus pés e beijá-los em segredo, na quinta-feira santa, ela as despedia vestidas com roupas novas e com esmola em dinheiro. Joana era uma mulher extraordinariamente bela e por isso foi cortejada por muitos príncipes. Luís XI da França enviou embaixadores a Lisboa para pedi-lo em casamento para o Delfim, mas Joana se esquivou desse de outros pretendentes, pois seu único desejo era dedicar-se à vida religiosa. Em 1471, ela recebeu permissão de seu pai para entrar no mosteiro de Odivelas, onde sua tia, D. Filipa, era abadesa. Esse fato causou grande estranheza e descontentamento, e muita pressão foi feita sobre Joana para que ela desistisse de sua decisão. No entanto, Deus revelou a ela que essas importunações acabariam quando o pretendente morresse. Inicialmente, Joana escolheu o mosteiro de Odivelas apenas provisoriamente, pois ela tinha a intenção de entrar no convento de Jesus de Aveiro. Apesar de seu pai ter aconselhado o mosteiro de Santa Clara de Coimbra, ela manteve seus propósitos firmes e entrou no de Aveiro. Lá, ela viveu santamente, dedicando-se a todos os exercícios religiosos, aos jejuns e penitências constantes e aos trabalhos mais modestos da comunidade, sempre revelando o espírito caritativo e humilde, que edificava a todos. Ela se sacrificava pela conversão dos pecadores. Joana faleceu em 12 de maio de 1490, vítima de uma doença cruel, mas suportou suas dores com invencível paciência. Santa Joana de Portugal, rogai por nós!